Você não conhece a própria força, mas eu sim. Abaixe a mão, sinta o metal no solo. Vá mais fundo que puder. Você descobrirá que tem o poder para mover a própria terra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E das cinzas desse mundo Construiremos o melhor! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL